É isso aí galera, estamos aumentando ao vivo agora nesse momento, são exatamente sete e quinze da noite, tocando os melhores louvor para você ouvir. Um beijo para o Cláudio Lucas, para sua esposa linda. Para toda a sua família. Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender. Dá para você me ajudar? Eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender um pouco ali. Você que está ouvindo a gente aí em casa, Deus cuida de você, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua vida. Adore Ele. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinha, pois sei. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, se na vida não tem direção, preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Eu sei Ele cuidar Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu só esqueci de falar que eu não consigo cantar ela sem chorar Quero que valorize o que você tem Você é um ser Você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo Nada de ficar sofrendo Nesse seu complexo interior Nesse seu complexo interior Dizendo as vezes Você tem os inimigos Inesprimíveis 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 Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante E cante E cante É salto É o Senhor Você tem amor Se um Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Se o Espírito Santo se imame em você, você tem valor. O Espírito Santo se imame em você, você tem valor. O Espírito Santo se imame em você, você tem valor. O Espírito Santo se imame em você, você tem valor. Sol se esconde sob o teu olhar E te obriga a enfrentar Mais uma noite sem dormir As lutas em tua porta vêm bater Na intenção de te fazer Na caminhada desistir Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Te manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do homem corrente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com lágrimas nos olhos você ora Solução do adeus implora Forças pra sobreviver O céu se move porque Deus atende O teu pranto ele entende Manda alguém te socorrer E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do homem corrente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear E por você Deus estremece terra Quebra as cadeias pra te libertar Onde estiver ele manda um anjo Até o cativeiro para te buscar Deus entra em cena contra o inimigo E mostra que contigo ele sempre está Quem toca em você está tocando em Deus E procurando fogo para se queimar Você está à sombra do onipotente Você tem mil motivos pra seguir em frente Quem vier te ofender Com Deus vai ter que guerrear Com Deus vai ter que guerrear Vem me ter que guerrear Sholiver De todas as provas que eu já passei, é bem difícil sem horror A gente ter que ouvir acusações do vil tentador Lembranças do passado vem e querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra Encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Cantamos juntos Tem uma condenação a para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz É certo que provas virão investidas no vil tentador Mas tem uma condenação a para quem está em ti Jesus